A Globo fez uma radical mudança na sua cúpula e reforçou a área do entretenimento com especialistas. Nos últimos 40 anos, a Rede Globo teve quatro diretores gerais. O último foi o jornalista Carlos Henrique Schroeder, que ocupou o cargo entre janeiro de 2013 e dezembro de 2019. O cargo de diretor-geral foi extinto no final do ano passado e Schroeder se tornou diretor de criação e produção de conteúdo do Grupo Globo. Um ano depois, agora, no finzinho de novembro, foi anunciado que Schroeder vai deixar a empresa em 2021. Ao longo de 2020, abaixo de Schroeder, estávamos responsáveis por jornalismo, esporte e entretenimento. Mas, na prática, era ele próprio que cuidava do entretenimento. Para essa função, foi nomeado, há algumas semanas, o diretor Ricardo Waddington, um conhecido diretor de novelas e programas de variedade, que há dois anos vinha ocupando a função de diretor de produção da empresa. É uma mudança muito significativa. Schroeder era muito bem visto entre criadores e artistas, mas não era do meio. Sempre foi jornalista, fez uma carreira muito bem sucedida dentro da Globo. O Waddington é uma pessoa da área, é especialista. A Globo ainda não informou se vai manter o cargo de diretor de criação e produção de conteúdo, mas já anunciou uma série de mudanças em consequência da saída de Schroeder no início do ano que vem. Sérgio Valente, diretor de comunicação, deixa a empresa no final desse ano e vai ser substituído por Manuel Falcão. Mônica Albuquerque, diretora de desenvolvimento e acompanhamento artístico, também sai. Seu cargo vai ser extinto. E o mais importante, José Luiz Vila Marim assume a direção de teledramaturgia no lugar de Silvio de Abreu, que também deixa a Globo no início de 2021. Nos últimos anos, Silvio era o responsável por decisões sobre novelas, séries e programas de humor. A nomeação de Vila Marim também é uma sinalização importante. E não apenas por uma questão geracional. Silvio de Abreu está com 77 anos, Vila Marim tem 57. Ele é um diretor refinado, mas sintonizado com o gosto popular. Vila Marim fez parte da equipe de Washington na direção de Avenida Brasil, lá atrás. Depois, por conta própria, dirigiu as minisséries O Canto da Sereia, Amores Roubados, Justiça, Nada Será Como Antes e Onde Nascem os Fortes. Também dirigiu o remake de O Rebu e atualmente estava à frente de Amor de Mãe, a novela. Ou seja, é um perfil de um profissional muito bem sucedido nessa última década. É por isso que eu acho que é possível esperar boas novidades a partir de 2021.